Esse rio já sabe, fit, humilde, tiba e lau. Imagino que seja piadas erradas. Amigos, sejam bem-vindos a mais uma vez. Vamos ver o que vocês acham. E sim, eu queria deixar muito clara a importância de que eu esperei até o momento que o tiba podia estar presente pra gente ver se ele realmente, né, não foi querendo isso daí. Se eu uso o Instagram, eu uso. Usamos o Instagram, usamos o Instagram aqui. Olha só, foi lançado oficialmente no dia 12 de junho, sensei, além das da justiça, totalmente digaça. Tome então esse ad da... Que isso, mobile do Cavaleiro Zodíaco? Foda. Sua constelação sempre dá te proteger. Coisa pra ver chapado? Meu Deus. Vixe, você tem o LOL, o B-Lol, vai ser muito bom. Perfeito. Pulo ad. Deixa o Pegasus Fantasy, mano. Ó bom, mano. Pegasus Fantasy, desejo usar, realizar. Olha lá, o cara tá pulo adiante de um segundo depois. Ah, sai e levar. Porra. Ó. Foda, eu tentei assistir uma vez Cavaleiros, mas, sei lá, eu assisti um episódio só, eu acho. Então, não assisti mais depois. Eu gosto da música, quem não gosta? Música linda. Música maravilhosa. Joga com os meus Cavaleiros favoritos. Vamos. Nossa. Que isso, maluco. Parece que é. Amor, isso daí, ô. Mano. Baby Alive. É impossível de fazer. Chega o Baby Alive. Com licença, senhores, eu me taguei. Caralho, mãe. Tá me dando picado. Caralho, mãe. Tá passando na cabeça, velho. Cadê o irmão? Hum. O louco É verdade, é verdade Tem de nada Mas quando era um bom GT também é boa? Com certeza Qual que é? É que a pizza eu pedi Ah, mano Qual a diferença Entre a pizza e a sua opinião Vai se fudendo Acho muito Mé repetitivo Impossível Mano, é real, véi Caralho, não é verdade Não é possível Cursed Filho, você acabou de chegar no céu Deve ter muitas dúvidas Quem é o Atomalaka? Perfeito É só isso que a gente queria saber, mano É só isso que a gente queria saber Ai, ai, ai Parece o The Baby in Yellow Se não conhece no meu canal Tem dois vídeos sobre, mano Nunca vi isso aí The Baby in Yellow What the fuck Vem dançar a forró Vem, vem dançar a forró Amo ele, seu sempre Coisa linda Vem dançar a forró Já foi confirmado Já foi confirmado que não é o Atomalaka Ah, perfeito Uh, uh, uh Caralho Da porra Prefeito de Curitiba Prefeito de Curitiba? Quem disse isso? Caralho É o nosso Greco Mano A fonte da Juventus de Reversa Caralho Como foi? Olha o Sônica Ó O Sônica O Sônica O Sônica Olha o Sônica Oh, na cabeça De cabeça Não vai conseguir andar muito não Esse bagulho Tá com cara de ser pesado Tá, ela vai capotar Oh, oh Não consegue Oh, que bonitinho A dança minimalista Que dança minimalista Caralho Que dança É pica, mano Calvou um instantâneo Caralho A menina é youtuber AMO? Tá, porra Que isso? Que isso? Ai, fudeu Passa o canal Que eu quero me inscrever, velho O melhor maneiro de botar o celular Pra carregar Oxi Que isso? Na máscara, oi Gostei Gostaram? Ai Tadinha Ai Nossa, só tomou, velho Só virar a cabeça lá dentro De cabeça novela Exatamente Os bracinhos Manda um passo assim Que isso? Eu vou ter graça Amo, amo Meu Deus Céu bitch Céu bitch Meu Deus Achamos o céu bitch Céu bitch Com 14 anos Achamos 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 A cabra A cabra tá apaixonada A cabra tá Meu Deus Que bonitinho Ó Ó Oh my god Caralho, esse bode do lado parece uma pessoa Perfeito, cara Foda Ah, esse é foda Mano Esse é foda Toma É foda É foda Eu preciso estar de camisa de time também Não, camisa de time não Camisa do Grêmio Caralho Caralho Olha essa Essa é foda Essa é muito foda Mano, esse vídeo é muito foda Esse vídeo é muito foda Você tem um careca de efeito Caralho, desse jeito Caralho Mano, esse não faz sentido Que isso? Arraspa a cabeça da mulher? Eu fico careca também Embora a moça não vai atender nenhum dos dois Podre e imundo Perfeito Diga-se lá, velho Caralho Caralho Olha que lindo Olha que lindo, cara Meu Deus Que foto foda Cadê aquele homem podre e imundo? Porra Ah, não Ah, e a fada Não tem jeito Tem jeito Ih Nossa Eu vi que eu vi que o Casca fazendo isso Me pegou esse prevenido Essa fada Ó Caralho 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 o que é isso cara meu Deus do céu eu ia gravar o meu dia eu ia gravar 100% perfeito perfeito deus com D minúsculo é foda nossa esse Sonic aí velho Toma coisa linda cara meu Deus é simplesmente impossível que porra é essa de fato chapona vai fazer o que o horário de pica e aí qual que é o horário de pica aí com vocês mano e o meu Deus caralho que isso que porra apagaram a velhinha tá vendo o rato ó toma que coisa linda meu Deus cara sabe o que faz cara sabe o que faz volta ali ali onde do time quando minha mãe pede para fazer uma posição linda para foto quando ela me arrumou e rapaz o que aquilo no chão meu Deus que brinquedo aquele do cachorro o brinquedo o cachorro meu Deus olha é um é um negócio né é um objeto assim no um formato mês meio esquisito meio estranho meio assim meio perturbador é o brinquedo do cachorro não tinha visto isso ok tá bom ok beleza é isso misericórdia velho e aí jefinho ó e que meu chefe ver eu confesso que eu já fiz isso na faculdade também eu fiz pra caralho isso já quem nunca fez isso eu já fingi algumas vezes que eu tava escrevendo em alguma aula oh my god muita fada deve ser brincando da mãe eu acho que é velho é um microfone é o foguetão oi 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 pra que isso é isso para que isso ah eu reparei mano mas pulei no final do vídeo e foi mal mas dei meu like tem meu like tamo junto tamo junto é nóis